E no nosso último vídeo, nós não conseguimos fazer o trabalho de entregar a cerveja para o nosso amigo lá na cidade, né? Vocês viram que estava bugado, mas eu consegui fazer o trabalho na torre de celular, que deu muito trabalho para eu chegar, mas a caminhonete aguentou, graças à dica que vocês deixaram nos comentários, para colocar os pneus off-road na frente, porque nós não temos os quatro pneus, né? Mas hoje apareceu o trabalho para a gente entregar a cerveja. E vamos descobrir o que esse cara tem de tão misterioso que a gente não sabe ainda. A gente vai tentar descobrir nesse vídeo. E aquela receita, né? Come um cram antes de começar. Vamos lá, já marquei a missão e nós vamos. Olha só o estado que ficou a caminhonete no último vídeo, mano. Toda cheia de barro. Olha a diferença do barro nesse pneu aqui e olha nesse aqui, de passear no shopping. Sem condições. Eu até ia fazer a missão com o carro, mas pede para que nós vamos com a caminhonete. Pensei que não ia ligar, velho. Vamos embora. Vou tomar aqui meu cabelo, velho. Cabelo liso. Liso igual um... Não é nada, galera. Eu tenho que cortar o cabelo mesmo. O cabelo fica caindo, velho. Vamos embora, galera. Vamos trabalhar. Eu tenho uma caixinha de cerveja lá na minha casa, velho. Só que eu já utilizei uma latinha, né? Então eu vou passar ali. Eu estou com dinheiro. Ganhei 300 pontos na última missão. Abasteci a caminhonete. Comprei o araminho. Inclusive o araminho está até dentro do carro ainda. Eu esqueci de tirar. Isso significa que eu não arrumei ela, tá? Mas deu muito bom, galera. Dá um dinheiro da hora. Eu vi que um inscrito deixou um comentário pedindo para que eu venda os motores elétricos. Dá uma grana boa. Mas vamos fazer as missões. Caso a gente não consiga o dinheiro que nós precisamos no momento do vídeo, a gente vai lá e vende os motorzinhos. Não quero vender tudo uma vez, não. E a caminhonete acho que nem aguenta levar tudo, velho. Chegando aqui na sete, já pede para a gente passar aqui no barzinho aqui, na conveniência. Comprar cerveja. Isso aqui já... A física ali não está funcionando muito, não, velho. Isso aqui já paga de modo automático. Beleza, vamos embora. É pertinho aqui, ó. Galera, eu não sei, mano. Eu acho que a gente vai conseguir ver tudo, o horário, o dia, através desse celular aqui, ó. Só que o meu não sai do meia-noite, velho. Não sei o que tem que fazer, não. Sai daí, celular. Cadê se eu vou estar aqui? Pouca reciclagem aqui, hein. Uma rua sem saída. Meu Deus, o caminhonete está meio bamba. Vou encostar aqui de ré já. Olha ele lá. Nossa, vergonha. Desligar porque ele vai trocar uma ideia comigo. E aí, Jake. Está aqui sua cerveja. Ele está pedindo para que... Espera aí, espera aí. Pegar a missão aqui. Obrigado, amigo. Ele está pedindo para que eu jogue fora essas coisas velhas aqui, ó. Quanto que ele vai me pagar? Eu paguei 12. Estou com 29,54. Olha, tem que dar uma graninha boa. Será que esse cara aqui é o desenvolvedor do jogo, mano? Não sei, ó. Está com Adidas no pé. Bom, vamos lá, né. Ele está querendo que eu venda essas tranqueiras aqui para ele aqui. Deixa eu colocar os maiores. Aquele velho problema de pegar as coisas e ficar caindo. Tem que olhar para o céu. Contar um, dois, três. É, galera. A gente sofre. Nós, criadores de conteúdo, sofrem às vezes, viu? Não é tudo um mar de rosas, não. Beleza. São todos esses trambolhos aqui. Não vai ficar, né? Ah! Meu Deus! Quero fazer tudo uma viagem só. Economizar combustível. Nossa! Ai! Quebrar o sofá do homem aí. O que eu vou jogar fora? Ele vai ficar bravo, velho. Confesso para vocês que deu um trabalho colocar essas coisas aqui, tá? É, Jakes. A vida não está fácil, né? Obrigado pela cerveja. Vamos lá levar essas coisas aqui. Onde que nós temos que levar? Aqui na reciclagem. Vou ter que ir na manhinha, galera, para não derrubar nada. Olha quanta reciclagem aqui, velho. Posso esquecer que tem uma carga aqui. O retrovisor está meio embaçado. Aqui pede para que nós vamos a 10 km por hora. Eu acho que o velocímetro, em cima, ele está em milhas de branco e amarelo ele está em quilômetros. Lugarzinho aqui também tem que passar um tratorzinho aqui, né? Acho que a carga está tudo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Está tudo ali. Partinho, mano. Dinheiro fácil. Olha, já fomos para 254, hein? Não gastamos quase nada de combustão. Já está aqui, olha. Será que eu vou ganhar uma grana vendendo esses trecos aqui? Aí, olha. Trabalho da mole molência. Trisca fora. Olha, para você, se não fizesse parte da missão isso aqui, eu ia levar isso aqui para a minha casa. Meu Deus. Pega esse treco aí, ô homem. Quase que eu pego o caminhonete. Ai, meu Deus do céu. Tem que ter uma posição certa aqui para você pegar, senão você pega a caminhonete, a caminhonete vai parar lá na montanha. Bom, acho que deu o esquema aqui. Vamos ver. Ok. Põe as garotas no recéptico. Ganhou a grana, hein? 254. Ganhei 30. Cada item que você joga aqui, até onde eu percebi, você ganha 10. Tá pedindo para eu ir lá falar com ele de novo? Vamos lá. A reciclagem está subindo aqui, hein? Olha aí. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Eu não sei se foi impressão minha, mas quando eu freiei o carro, fez um barulho de freio de carro, cara. Eu curto muito isso. E aí, Jake? Outra grana? Ele está falando que ele está precisando de pneu. Caraca, nem vi, cara. Só sei que a gente foi para 434. Já acabou o trânsito? Uma cervejinha. E aí, filho? Você armou eu, cara. Sabe o que eu vou fazer com essa grana aqui, turma? Comprar o pneu que falta. Um, né? Porque dois... Dá 600. Oh, meu Deus do céu. Essa caminhonete está desgobernada. Já vamos pegar um pneuzinho aqui. Opa. Mano, o dia deu duzentos e poucos conto para nós, velho. O nosso pneu aqui é o de trezentão. ATK2. Manos. Eu acho que eu não vou comprar esse pneu, não. Eu acho que eu vou pôr um pneu maior atrás. Olha aqui para vocês verem, ó. Ele custa 500 conto. Esse aqui custa 400. Porque esse aqui, ele é uma composição diferente, né? Esse aqui está 400 também. Eu quero colocar um pneu meio bruto atrás, cara. Esse aqui, 500. Esse aqui não tem preço, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no catálogo que agora... Agora está bom. Aqui mostra para a rua, para a terra, para a pedra. Aquele lá é o 2020. Ele para a terra é bom, velho. Ele tem cinco estrelas. Esse aqui, ó. Deixa eu clicar para ver se eu consigo comprar. Comprei. Sobrou 64. Vai dar uma outra cara, hein? Ó. Vai ficar bruta. Vai ficar brutona. Fica aí, que você vai posicionar na casa. Bom, para eu fazer o trabalho do... Tem um outro cara aqui que ele me dá um trabalho também. Esse malucão aqui, ó. Ele me dá um trabalho também. O BO é eu pegar esse trampo aqui e o cara me mandar de novo lá na... Vamos ver. Ah, não. Aqui eu não consigo. Eu tenho que fazer pelo computador. E o estranho que está pedindo para eu ir lá no JXB novamente. Só que eu fiquei tão empolgado com o dinheiro que eu nem vi o... O que ele estava falando, velho. Falando não sei o que lá de storage. Uma dica que eu vou dar para o desenvolvedor, galera. É para ele adicionar pneu também, né? Pneu usado para vender lá na... No ferro velho. É, nós temos a opção de vender madeira, mas está sem motosserra. Mas beleza. Já compramos aí um pneuzinho. Filezinho. Cuidado, se eu vou até ir embora com emoção. Vamos embora para o outro caminho aqui, ó. Eita. Bateu a lata aí, velho. Só que eu não vou instalar um pneu, né, mano? Eu vou instalar dois, né? Assim que eu comprar o outro. Fazer mais 400 pontos. Eu posso chegar em casa e mandar mensagem para esse doidão aqui. Que caminho é esse aqui, velho? Uns caminhos meio doidos aqui, cara. Mas não sei se eu tenho o caminho certo. Perdei meu pneu não, hein? Meu medo é o pneu ali atrás. Cuidado com as árvores. Olha o lago, mano. Pô, esse caminho aqui é muito doido. Eu passei aqui e estava escurão. Olha. Está topado aqui na pedra. Olha o tamanho da pedra. Olha. Passar de ladinho aqui, hein? Que isso, velho? Não conseguiu subir um morrinho desse aqui? Ah, não. Não tem alguma coisa errada acontecendo. Enche a turbina e vai. Ai, meu Deus. Estou procurando o Fraser. Não posso descer mais que isso. Freia, caminhonete. Vai, uma vez, então. Que bala... Tem que ir de uma vez. Agora dá para dar uma pescada em breve nesse lago aqui, mano. Vai, vai, vai. Boa. Nem sei... Nossa. Eu saí na rua de casa. Por que eu estou lá? Por que eu conheço? Mano, que estradinha é essa, velho? Acho que eu fiz ela ao contrário. Será que eu vou fazer? Vou jogar a brava lá para dentro. Vamos dar um talentinho na... Na lataria. Aqui, a portona. Ainda tem as peças que nós compramos, né? Para instalar. Esqueci de mostrar uma parada para vocês aqui, velho. Era para mostrar no começo do vídeo. Eis que a Judite está tomando forma. Olha a cara da Judite. Eu coloquei o carburador velho, mano. Parece os olhos dela agora. Cadê a parada aqui, velho? Cada uma que eu invento. Só triscar aqui nessa máquina aqui. Como é que funciona isso? É, tem que colocar aqui. Opa, opa. Beleza. Agora começa a solda, hein? Como é que solda com isso? Tem que ligar? Está ligado. O fiozinho está no esquema. É. Não sei como é que funciona esse treco, não. Pedindo para eu soltar, mas acho que é a mangueira do radiador que está ali embaixo. Mano, que vontade de triscar aquele pneuzão aqui, hein? Ah, não funciona isso, não. Olha lá. Ou eu não sei usar. Acho que eu não sei usar. Bom, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você puder compartilhar com um amigo que ainda não conhece esse canal, isso ajuda demais. Um dos meus focos nesse canal aqui, galera, é um sonho. É eu chegar aos 100 mil inscritos. E pelo andar da caminhada aí, não falta muito, mas pelo jeito vai ser rápido. Até o YouTube me notificou que o meu canal está indo bem, graças a vocês, né? E os parceiros também que divulgam, inclusive aí nessa era aí do Junkyard. E eles falaram no e-mail que rapidamente, dessa forma, eu vou conseguir os inscritos, os 100 mil inscritos. O tão sonhado, né? Pra gente ter a placa. Cara, é uma coisa que é um sonho. Então eu conto com vocês pra isso. E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Tá bom? Aquele forte abraço. Espero que todos vocês se encontrem bem. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve no próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!